Quem está aqui comigo, segue aqui com a gente no G1, porque tem uma situação agora que vem lá de Coari. Moradores de uma comunidade ribeirinha dizem que toda vez que um navio passa lá pela região, a área larga. Em todos os rios, muitos ribeirinhos perdem suas plantações e colheitas. E mesmo depois da vazante, para alguns, esse problema ainda continua. Em um vídeo enviado à nossa produção, uma moradora da comunidade Esperança, em Coari, mostra os momentos de tensão quando o navio passa no rio Solimões e alaga plantações à frente das casas. Aqui, gente, ele bem pertinho aqui da beira, olha aqui. Olha aí, o pessoal pedindo socorro e eles não param. Meu Deus do céu, olha a canoa bem pertinho, olha o que eles fazem aqui com a gente. Olha o que eles fazem com a gente. O navio ficou conhecido na região como o Terror dos Solimões. Ele pertence ao terminal de Coari, administrado pela Transpetro. Para essa moradora, quando o navio passa, a situação fica difícil. Não é de hoje, isso leva já muitos anos que eles fazem isso com a gente aqui. Então isso aí é uma coisa que a gente sofre aqui e sai acabando com tudo. É com canoa, se nós estivermos na beira lavando roupa, lavando vasilha, nós temos que correr tudo para a terra, porque destrói tudo, acaba com tudo. Já perdi vários utensílios na minha casa por conta desses banzeiros que acontecem, que eles passam fazendo isso com a gente aqui. O Orlando é indígena e mora muito tempo na comunidade. Toda vez que ele passa o navio que vem do gás, da Petrobras, ele se torna para nós aqui o Terror dos Solimões, como nós chamamos. E ele tem sido assim, tem feito muito dano de prejuízo, né? Porque assim, às vezes ele não respeita os ribeirinhos, os indígenas, eles passam muito próximo à beira, e outra quando está muito cheio, quando a laga mata a plantação das pessoas, que como hoje agora, nós estamos sem plantação. O seu Atacildo chegou a perder seu barco e teve prejuízo por conta da velocidade em que o navio navega. Essa situação, quando o navio passa por aqui, é que ele vem quebrando nossas canoas, alagando canoas. Só eu aqui já perdi duas canoas e um motor. E outros prejuízos que vem causando nós aqui. Quantas plantas, quantas mangueiras, quantos açaizeiros nós já não perdemos com esse banzeiro, desses navios e lancha. O seu Oliveira, que é representante dos indígenas em Quari, afirma que a comunidade chegou a se deslocar até o terminal para relatar a situação. Mas, segundo ele, os ribeirinhos não foram recebidos. Já tentamos diálogo com a Petrobras, mas infelizmente ainda não fomos recebidos. E nós estamos querendo isso. Nós estamos querendo um diálogo com eles para a gente chegar num bom senso. A Defensoria Pública do Amazonas já está acompanhando o caso. Ficou acordado para oficiarmos o Ministério Público Estadual e o Federal, a Defensoria Pública da União, o Município e a Câmara dos Vereadores. Inclusive, já fizemos isso. E também a Defensoria Pública está colhendo provas para ajuizar uma ação civil pública, para beneficiar essas famílias e também tratar sobre essa questão extrajudicial, para tentar resolver o problema de uma forma imediata. Para os moradores, o que resta é esperar. A gente está pedindo ajuda das autoridades que venham aqui com a gente, tomem providência, porque a gente não está suportando mais ter essa convivência desses navios, dessas embarcações. Nós entramos em contato com a Transpetro, que é a empresa responsável por esse navio, para saber o que pode ser feito. Mas, pelo menos, até agora, nós não tivemos resposta. O espaço está aberto aqui no Jornal do Amazonas, primeira edição. Está aberto também...